Casca de banana e casca de batata frita. São algumas das receitas que estão nesta revista e que nos fazem comer bem e de forma saudável. O que é que esta revista Bem Nutrir tem assim de diferente? Principalmente tem os profissionais que estão lá com os artigos sobre saúde, nutrição, exercício físico, terapias alternativas. Quem é que comete mais erros de nutrição? São as mulheres ou os homens? Sem sombra dúvida às mulheres, Iva. As mulheres? As mulheres, sem sombra dúvida. Eu gosto de tudo o que seja petisquinho tradicional português, um bom vinho com um bom queijo e um bom presunto. Quem me tira uns bons enchidos ou um bom presunto de pata negra ou um bom queijo da serra, tira-me a minha identidade lusa e não pode ser. Se a gente exagera num dia ou no outro, é uma sopinha, uma saladinha. O importante é o equilíbrio. Nós podemos meter os tais focados, mas depois temos que saber o que fazer a seguir para eles não ficarem aqui a circular no nosso corpo. Basicamente é isso. Esta vaidade que se criou nas pessoas pelo lado estético acabou por influenciar positivamente o lado da saúde. Eu não via há uns anos os miúdos de 15, 16, 17 anos a preocuparem-se em uma salada para não engordar. E hoje em dia isso acontece. Pode ser um bocadinho digestivo, pode ser pelos motivos errados, mas creio que na realidade o resultado é positivo porque são bons vícios. Foi o Alexandre que me ensinou a aproveitar as cascas de batata para fritar ou para assar no forno, que fica ótimo como aperitivo, com um bocadinho de maionese ou molho que decidam. Não há necessidade de tomar a suplementação alimentar. Portanto, podemos enriquecer a nossa alimentação com as cascas, com os taldos, com flores, sementes, que nós normalmente desperdiçamos. Cada vez tenho mais consciência que sim, que as cascas e aquilo que nós deitamos fora às vezes é o que tem mais nutrientes. Obrigado.